Boa tarde para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Bahia Meio Dia no ar nesta segunda-feira 10 de outubro e aqui você fica bem informado e já está valendo a sua participação pela hashtag BEMBDTVSudoeste pelo 779888484845. Comente o nosso jornal, mande dizer o que está acontecendo aí em sua rua, em seu bairro, em sua cidade. Pode entrar, seja bem-vindo, a casa é sua. A gente já está com informações aqui na tela, imagens ao vivo nesse momento, da Serra do Piripiri. Está pegando fogo num trecho da serra, queimada, próximo à pousada, perto também do CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres. É no mesmo local onde teve um incêndio ontem, que chamou a atenção na cidade, voltou a pegar fogo e o CETAS acabou de informar a gente que está acionando o Corpo de Bombeiros porque as chamas estão se propagando com muita facilidade. A vegetação está seca, a gente olhando assim com a imagem do drone parece que está verde, mas não está. É um verde falso. A vegetação está muito seca e está pegando fogo com muita facilidade. Daqui a pouco a gente traz mais informações ao vivo para você. Nesse período de altas temperaturas, de baixa umidade do ar, esse tipo de evento acontece com muita facilidade aqui em nossa região e daqui a pouco nós vamos trazer mais informações. Essas são imagens ao vivo. Olha como a fumaça está se propagando. É porque o mato está queimando muito rápido, não é? O vento também ajuda a espalhar as chamas. O nosso comandante Humberto Filho está aproximando aí as imagens. E essa fumaça é terrível, prejudica a saúde da gente, causa danos ao meio ambiente, polui tudo. O ar da cidade fica pesado. Então, alô, Corpo de Bombeiros! O fogo está alto na Serra do Periperi, entre o Centro de Triagem de Animais Silvestres e a pousada, tá certo? Daqui a pouco tem mais informações, porque agora a gente vai conferir outros destaques da edição desta segunda-feira. O pedágio, minha gente, está mais caro na BR-116. As novas tarifas passam a valer a partir de hoje. E já já a gente traz todas as informações, né? Os novos valores aí para carros de passeio e para outros veículos também. E tem outros destaques em nosso jornal. Aumento no número de casos de meningite no Brasil preocupa autoridades de saúde. Até o mês de setembro, em Vitória da Conquista, segundo dados da CESAB, 23 casos de meningite já foram registrados. O número é 53% maior do que o do ano passado, quando foram registrados 16 casos. Homem mata o namorado da ex-mulher a golpes de faca por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi preso pela polícia civil e vai responder por homicídio. A coleção Primavera-Verão apresentada num desfile de moda. Dos looks, né? Mais ousados, mais festa, cores vibranches. O desfile foi na Galeria Joaquim Correia. São cerca de 60 lojas participando do desfile. Uma oportunidade de mostrar o que há de mais novo no mundo da moda e de movimentar o comércio. Alimentos livres de agrotóxicos, produtos sustentáveis, artesanato. Foi a feira agroecológica desse domingo e teve programação especial para a criançada também. Nossa filosofia é a produção de alimentos saudáveis, oferecer à comunidade produtos isentos de contaminantes químicos, né? A integração com a sociedade, arte, cultura e lazer. Tem ainda a previsão do tempo com Taíque Carvalho. Será que o cacau vai cair, minha gente? Daqui a pouco, Taíque traz as informações e os destaques do G1 Bahia. No Bahia Meio Dia, agora, o seu Jornal da Hora do Almoço. 11 horas e 50 minutos, segunda-feira, bora trabalhar, né, minha gente? Começar a semana, que seja uma semana de coisas boas para todos nós. Próxima quarta-feira tem feriado, é um feriado meio de semana, sim. É mais difícil do pessoal viajar para curtir uma praia, para ir para outro local, porque o feriado é na quarta-feira, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, que seja uma boa semana para todos nós. 11,50, o aumento no número de casos de meningite no Brasil ligou o alerta das autoridades de saúde. A meningite é uma inflamação das meninges. As meninges ficam na cabeça, né, nessa parte aqui, mais ou menos. São membranas que envolvem o cérebro e essa inflamação, a meningite, pode levar à morte. A vacina contra a doença é oferecida de graça nos postos de saúde. O problema é que, infelizmente, muita gente não está procurando a vacina. O pessoal está deixando de vacinar. Com uma bola, ela se diverte. No colo da mãe, o semblante é até mais sério. É que o papo é sobre vacina. Aí, nessa hora, a menina fecha a cara e a mãe abre o sorriso. É que a carteira de vacinação está bem completinha. É uma preocupação da gente, né, desde quando ela nasceu. A gente está a regular, tentar ficar a regular com as vacinas. Porque a gente sabe o quanto as vacinas têm essa proteção, né, garantem essa proteção para as crianças, né, de diversos tipos de doenças. Inclusive da meningite, que é uma doença muito perigosa. E com os números de casos de meningite aumentando no país e aqui no estado, Juliana se preocupa. Por isso, do cuidado maior. A filha, que completou um ano agora, já vai para a segunda dose da vacina contra meningite e completar a imunização. A gente precisa dessa proteção, dessa garantia de que está tudo bem, né. Então, as vacinas nos transmitem isso, né. Proteção para eles e tranquilidade para os pais. De 2007 para cá, os números da Secretaria Estadual da Saúde mostram queda no registro de casos e mortes por meningite em toda a Bahia. Quinze anos atrás, o estado registrou 2.067 casos, 158 mortes. No ano passado, registrou o menor número de casos, 164. Mas os registros desse ano já mostram que o número de casos será maior. Até o mês de setembro, 295 casos. Aumento de 79,9% em relação a todo o ano passado. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as três membranas que envolvem o cérebro. A doença é grave e pode levar à morte. A meningite vai estar ali recobrindo, na verdade, afetando o sistema nervoso central, uma vez comprometida. Dor de cabeça, febre, a criança pequenininha fica um pouco mais irritada, mais chorosa, rigidez de nuca, vômitos. Esses são os principais sintomas da meningite. Até o mês de setembro, em Vitória da Conquista, segundo dados da CESAB, 23 casos de meningite já foram registrados. O número é 53% maior do que o do ano passado, quando foram registrados 16 casos. Segundo a autoridade de saúde, os números estão dentro da média de anos anteriores à pandemia. Esse ano, em Vitória da Conquista, duas mortes foram registradas por meningite. Uma em março, outra em agosto. Uma das formas de evitar os casos de meningite é com a vacinação. As muitas vacinas contra meningite estão disponíveis nos postos de saúde. Crianças já têm na rotina menor de ano e o reforço com o ano. As crianças que não tomaram esse reforço com o ano, pode tomar. Até 19 anos, está disponível nas unidades de saúde e profissionais de saúde. Lembrando que os adolescentes de 11 até 14 anos devem tomar a CW se não tiver nenhuma dose. Então, se de repente ele já tiver tomado essa dose, ele não precisa mais, ele já está com a sua vacina em dia. O problema é que não basta apenas ter vacina disponível. É preciso também que a população procure pela vacina. Comparando com o ano passado, a meningocócica ACWY teve 70% menos doses aplicadas. A meningocócica conjugada C e a pneumocócica 10 valente teve redução de mais de 50% no número de doses aplicadas. A cobertura de vacinas que protegem contra outras formas de meningite também está baixa. É o caso da BCG, que este ano está com cobertura de 28,73% e a Penta, com cobertura de 34,18% em vitória da conquista. Nessa clínica particular, a procura pela vacina que protege contra a meningite aumentou. Os pediatras principalmente começaram a prescrever mais a vacina. Já prescrevia de rotina, mas alguns com certeza reforçaram essa orientação, essa indicação da vacinação contra a meningite e a meningocócica. E também nessa última semana aumentou muito a procura pelo público em geral. Pessoas que vêm sem prescrição mesmo, que já sabem que está tendo casos no país, tanto em algumas capitais como aqui também na Bahia, tem aumentado os casos de meningite por meningococo. Então tem, assim, aumentado muito a procura. E aquilo que a gente ouviu nos últimos anos, de que as vacinas contra a covid salvam, se aplica também à meningite. As vacinas também salvam. Se a gente tem uma vacina que a gente tem uma proteção relativamente alta contra a principal forma grave da meningite, que é a meningite bacteriana, leve seus filhos para se vacinar, leve as crianças menores, completem o calendário vacinal. A nossa baixa cobertura vacinal foi o que, infelizmente, determinou esse número agora. Com esse número aumentado de meningites e até surto, onde a gente tem aí, né, está acontecendo na grande capital aí, em São Paulo, que também não é difícil chegar aqui. Quem ama vacina, quem se ama vai tomar a vacina, porque você está protegendo sua saúde e a saúde do próximo também. Infelizmente, a gente está no ano de 2022, com um avanço tecnológico imenso, a ciência é cada vez mais avançando e parece que algumas pessoas estão regredindo no pensamento. No passado, era festa e tomar vacina, né, parecia que era um dia, assim, de festa para todo mundo, porque você ia lá tomar a dose do imunizante para ficar longe de algumas doenças. Eu não pensei que viveria para ver o dia de alguém se negar ou ser contra a vacinação. Isso é triste demais, né. Então, não dê ouvidos a informações falsas que circulam por aí, dizendo que vacina faz mal, que causa não sei o quê. Mal coisa nenhuma. Está mais do que provado que a vacina salva. A Covid-19, a gente está nessa situação bem mais tranquila agora, apesar de que a pandemia ainda não acabou, por causa da vacinação. A ciência disse isso desde o início. Então, gente, é tomar todas as doses, manter o calendário em dia para ficar longe dessas doenças. E a meningite é uma doença terrível, uma doença que pode levar à morte. Então, fica esse alerta aí para todo mundo, para que a gente mude esses números, né. Vamos procurar os postos e quem ainda não ficou imunizado contra a doença, tomar logo a dose da vacina. Vacina da meningite, como disse o Luan aí na reportagem, todas as outras. Tem de manter o calendário em dia. 11h57, a gente continua falando de saúde. Alimentação saudável e atividade física ajudam a ter uma vida mais equilibrada. Mas, além disso, é preciso cuidar da saúde mental, da saúde da cuca. Hoje é o dia mundial da saúde mental. Um dia de conscientização sobre a importância de cuidar da parte psicológica. A mente comanda o corpo e precisa estar saudável. É sobre isso que a gente vai falar agora com a repórter Ariella Bonfim, que está ao vivo agora, vai trazer as informações para a gente nessa segunda-feira, né, Ari? Com a pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldades aí de administrar tantas mudanças, perdas, né, momentos assim de tensão, de tristeza. E ainda não conseguiram reagir a esse momento novo, né. Esse momento que a gente, aos poucos, está conseguindo superar essa dificuldade da pandemia. Como conseguir seguir em frente e manter a saúde mental equilibrada, Ari? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. O primeiro passo é reconhecer que não está bem e procurar ajuda. Como você disse, Judson, hoje é o dia mundial da saúde mental. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2 bilhões de pessoas, é esse o dado mesmo, sofrem com algum tipo de transtorno mental. E esses números podem ser subnotificados, já que nem todo mundo tem esse diagnóstico. Mas para falar sobre a importância desse dia, a gente conversa agora com a médica psiquiatra Karenina Dias, que está aqui comigo. Doutora, boa tarde. Muito bem-vinda. Primeiro, eu queria que a gente falasse da importância desse dia para trazer luz a um tema que precisa tanto dessa luz, até porque a saúde mental ainda é estigmatizada, ainda é tabu para muita gente, não é? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está em casa. Então, essa data vai fazer 30 anos agora. A gente, como psiquiatra, fica muito feliz por dar visibilidade às questões dos transtornos mentais e para que nós possamos conscientizar todo mundo sobre a importância de se cuidar em relação a essas patologias. Judson me falou qual é o primeiro passo para poder caminhar para uma vida saudável, sair dessa condição. Eu disse que é identificar que não está bem, até porque a pessoa não fica mal de um dia para a noite, salvo algum evento, tipo uma tragédia, a própria pandemia. Então, como reconhecer que precisa de ajuda? Quais são os sinais que a mente dá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que tentar ter uma percepção sobre nós mesmos, nos observarmos. Comparar o nosso padrão anterior com o padrão atual. Uma vez que a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar os profissionais que estão capacitados para nos ajudar. Seria um serviço de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo. Mas também é importante que a gente tenha em mente que a nossa saúde mental, ela não está relacionada somente com o uso de medicamento e com a psicoterapia. Ela também está relacionada com momentos de lazer, com momentos onde você pode fazer coisas que você gosta, muita leitura, enfim, estudo, se relacionar bem com as outras pessoas, conversar presencialmente, inclusive agora que a gente está conseguindo, não só online. Enfim, cuidar da alimentação, são vários cuidados. E quais são os primeiros sinais? Eu não sei se existe um padrão que a pessoa apresenta de que ela está caminhando para algum transtorno mental. A gente conhece muito a depressão, né? A gente sabe que a tristeza é normal para todo mundo, mas a partir de que ponto deixa de ser normal? A partir de que ponto é preciso ligar um alerta? Às vezes, a pessoa não tem condições de perceber, alguém que está perto perceber. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que diferenciar justamente da tristeza. A tristeza, ela é comum quando tem algum evento estressor. Sei lá, por exemplo, eu bati meu carro, eu vou ficar triste por rebati. Agora, a depressão é uma tristeza sustentada. São vários dias de tristeza, às vezes sem motivo. E a depressão, ela está associada também, além da tristeza, com falta de disposição, falta de ânimo, às vezes alteração de sono, alteração de apetite. Então, a gente vai juntando os bloquinhos, os vários critérios e tornando o diagnóstico mais claro na nossa cabeça. É bem diferente de uma tristeza comum. A gente falou de depressão, mas existem outros transtornos mentais também, né? Não apenas a depressão. São vários, né, doutora? São vários. Principalmente agora com a pandemia, a gente percebeu alta prevalência, incidência, né, um alto número de ansiedade, né? Em jovens e adolescentes, então, esse número estourou. Ansiedade, insônia, normalmente, né, que estão associadas ali juntas, transtorno bipolar, esquizofrenia e várias outras condições, assim, em saúde mental a gente tem. Doutora, a senhora tocou num assunto aí que é importante dizer. A doutora Karenina, ela é psiquiatra de crianças e adolescentes. É um grupo que também tem sido alvo dos transtornos mentais, então precisa de muita atenção dos pais, dos responsáveis. Isso. E isso é importante salientar, assim, que a grande maioria dos adultos que têm transtorno mental, eles iniciaram na infância e adolescência. Por isso que a gente tem que ficar atento com qualquer mudança de comportamento. Um padrão, em comparação com o padrão anterior, se houve essa mudança, talvez precise de intervenção em saúde mental. E pra gente encerrar, doutora, pra dar esperança, existe tratamento, né? A pessoa pode voltar a ter uma vida florida novamente, né? Sim, existe tratamento. A gente, a nossa área de estudo tem avançado bastante. Então, nós psiquiatras temos várias opções de medicação quando for o caso. E quando não for o caso, a gente pode orientar outros tratamentos em outras modalidades, como a psicoterapia, por exemplo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, por esclarecer as nossas dúvidas e trazer tanta informação importante. É isso, Judson. Informação passada, né? Temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente, que é o nosso principal campo de batalha. E volto contigo. Isso. A saúde é um conjunto, né? A saúde do corpo e a saúde da mente também. Obrigado, Ariela. E a nossa entrevistada, vamos à primeira rodada de mensagens. Você participando pela hashtag BMD TV Sudoeste, pelo 7798842845. Deixa eu puxar aqui. Pronto. A primeira mensagem é da Jamile. Por que os carros pipa não estão vindo colocar água aqui pra nós na Lagoa da Jiboia? Por favor, o pessoal da Lagoa da Jiboia tá sem água. Gilmar, olá, Judson. Boa tarde. Aqui no bairro Mirucairo, no residencial Acácia, na Rua G, tem um poste precisando ser trocado a lâmpada. Está queimada. Estamos precisando com urgência. Recado aí pra prefeitura. Rochelle ou Rocheli. Bom dia, Judson. Precisamos de neurologista no CEMERF, no SEMAI. Lena. Aqui no bairro Senhorinha Cairo, sem água, já faz quatro dias. Muito difícil com criança pequena em casa. Manda um abraço pro meu pai, Nivaldo, que se recupera de um AVC. Aí na foto com meu filho, Júlio César. Alô, Embasa. Fica o recado, então, pra Embasa. E a gente manda aí um abraço pra seu Nivaldo, né? Uma boa recuperação aí desse momento difícil do AVC. Mas a gente deseja que tudo fique bem, tudo fique tranquilo. Valeu, Lena. Obrigado. Esse aqui já foi? Já. A Nova Flores já foi. Agora vamos pra mensagem do Marcelo, que tem uma foto aqui. Morador do Vila Elisa. Esse mesmo local já foi mostrado pelo programa. E agora, os carroceiros estão fechando a via e vários moradores necessitam transitar e não tem condições, fora os ratos e os insetos. Tem de ver também quem tá jogando lixo no lugar errado, né? Prefeitura limpar, arrumar isso aí. Mas aí, Marcelo, os moradores devem ficar de olho e denunciar também se alguém tiver jogando lixo e entulho nesse local aí, que é inapropriado. Em instantes, homem é acusado de matar namorado da ex-companheira com golpes de faca. Em Vitória da Conquista, um crime bárbaro. A gente vai falar daqui a pouco. E ao vivo as informações sobre uma queimada que tá acontecendo agora. O fogo tá alto na Serra do Periperi, perto dos Setas. Muita fumaça. Daqui a pouco, Andressa Amaral fala ao vivo de lá pra gente. 12h06, até já. Vai a meio-dia de volta e a gente fala agora de um crime que aconteceu ontem em Vitória da Conquista. Um homem é acusado de invadir a casa da ex-companheira e matar John David Soares Miranda, de 24 anos, o atual namorado dela. O repórter Edson Nunes tem as informações. Boa tarde, Edson. Olá, Judson. Olá, você de casa. A gente chega trazendo a informação de mais um homicídio registrado em Vitória da Conquista. Dessa vez, esse crime aconteceu no bairro Jurema. Foi na noite de ontem, na rua Bolívia. Segundo a polícia, o autor desse crime, desse homicídio, é o ex-companheiro de uma mulher que assassinou o atual namorado dela a golpes de faca. A vítima tem 24 anos e estava em casa, na companhia da namorada, quando o ex-namorado dela entrou na residência e desferiu três golpes de faca. O SAMU-92 chegou a ser acionado e constatou a morte desse homem de 24 anos. O Departamento de Polícia Técnica e Policiais Civis foram acionados e iniciaram as investigações. Na mesma noite, a Polícia Civil conseguiu prender o principal suspeito desse homicídio. Ele foi preso no bairro Vila América, aqui em Vitória da Conquista. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher contou aos policiais que esse homem, esse autor desse homicídio, não aceitava o fim do relacionamento. Ou seja, Judson, ao que tudo indica, um crime passional. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. É, tudo indica crime passional, né? O suspeito aí foi preso e a gente continua acompanhando esse caso absurdo, né, que aconteceu aqui em Vitória da Conquista. 12 horas e 9 minutos, o domingo foi de tempo muito aberto aqui na região e quem estava em Vitória da Conquista e olhava assim para o horizonte, percebia que estava tudo cinzento, acinzentado. Efeito das queimadas. Nesse período agora, o mato está muito seco, a umidade do ar está muito baixa e vários pontos de queimada foram registrados na cidade. Inclusive, perto da pousada da Conquista, ontem teve um incêndio, aí o fogo se apagou, mas agora de manhã, finalzinho da manhã, voltou a queimar de novo. A gente está no local ao vivo com a Andressa Amaral. Na abertura do jornal, nós mostramos de cima a imagem, a imagem com o drone. A Andressa está pertinho aí agora e vai mostrar para a gente a situação, já está dando para ver destruição aí causada pelo fogo. Não é, Dessa? Boa tarde. Isso mesmo, Judson. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Bahia Meio Dia. Como você disse, a gente está aqui exatamente no local onde está pegando fogo. Vou pedir para Humberto Filho mostrar. Tem um funcionário aqui da Fiscalização Ambiental com uma mangueirinha tentando apagar o fogo desse lado aqui. Ele me disse que o fogo começou por volta das 10 horas da manhã. Tem uma fiação ali, provavelmente dessa fiação com calor, se espalhou aí pelo mato seco, como você disse. E aí já tem duas horas essa queimada vindo. E o vento também estava muito forte, o que acabou alastrando o fogo para o outro lado da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, segundo o pessoal que está aqui trabalhando. Tem duas horas, mas até o momento não chegou. Como você disse, essa queimada está realmente muito grande. A gente viu aí nas imagens de drone na abertura. E a gente está indo aí para o outro lado da pista. A gente, quando chegou aqui, ainda conseguia ver fogo ali. Está vendo desse lado da pista? A gente tem um caminhão-pipa agora que está aqui com o brigadista da Prefeitura tentando controlar essa situação para que o fogo não se alastre. Como eu disse, é bem próximo ao CETAS, o centro de triagem de animais aqui de Vitória e da Conquista. Então, é realmente um perigo a mais. Já dá para ver a área bem queimada, focos de incêndio, muita fumaça. Está bastante calor aqui, não só pelo calor que já faz em Vitória e da Conquista, mas também pelo incêndio. E o pessoal do CETAS também já esteve aqui para ver a situação, o risco de chegar até o local lá, o CETAS, onde tem muitos animais. E disse que já acionaram o Corpo de Bombeiros. Mas até o momento, eles não chegaram por aqui não, viu, Judson? Esse incêndio está acontecendo aqui na Serra do Periperi, como você disse, próximo a uma pousada e também a Rio Bahia. Quando a gente vinha para cá pela BR-116, pelo horizonte, a gente já via bastante fumaça. E aí a gente pôde comprovar que, de fato, estava acontecendo um incêndio, né? O pessoal falou que está há duas horas aqui tentando apagar esse fogo. Ele começou ali com aquela mangueirinha, imagine, para dar conta daquele fogo, para não espalhar mais ainda. Mas com vento forte, mato seco, acabou se espalhando aqui para o outro lado da rua. Teve também um incêndio, Judson, só para a gente encerrar, ontem aqui na Serra do Periperi, em outro ponto, que acabou queimando até a fiação, internet, telefone. A gente conversou com o pessoal da pousada. Eles disseram que foi bastante grande também. Então fica aí o alerta. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Volto com você. E a gente lembra que essa é uma área de preservação ambiental. faz parte do Parque Municipal da Serra do Periperi. E a gente vendo aqui o pessoal da prefeitura tentando apagar o fogo, a gente louva essa atitude, essa iniciativa. Mas a quantidade de água, a mangueira, o carro, aquela outra mangueira pequena ligada ali numa espécie de depósito, é pequeno. Cadê o corpo de bombeiros? O pessoal disse que já chamou os bombeiros e até agora nada. A gente está entrando em contato. Até porque, como é muito pertinho dos setas, esse fogo pode atingir a sede dos setas aí em Vitória da Conquista. E o mato aí em cima está muito seco e a gente não quer que esse fogo se alastre aí na região da Serra do Periperi. Muita fumaça. Isso provoca um mal para a saúde terrível. Quem tem rinite, quem tem alergia, o olho começa logo a coçar, o olho lacrimeja logo. Qualquer problema respiratório, essa fumaça e essa fuligem provocam um mal terrível. Obrigado, Andressa Amaral, pelas informações ao vivo e direto da Serra do Periperi. O pessoal está esperando o corpo de bombeiros para apagar esse fogo para que ele não volte mais forte um pouco mais tarde. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está o tempo na cidade. Essas imagens, agora já do outro lado, são feitas com a nossa câmera. Tem alguns pontos de sombra, mas o predomínio em Vitória da Conquista nesse momento é de sol. Está vendo o horizonte acinzentado que eu falei? São pontos de queimada. Segundo a Prefeitura, esse ano já foram registrados por aqui mais de 100 pontos de queimada aqui no município. Isso é muito ruim para o meio ambiente, para a saúde da gente também. Agora imagens ao vivo da Avenida Bartolomeu de Gusmão, centro da cidade ainda. Está ventando aí na Bartolomeu. Tem muito sol também. A temperatura média agora é de 28 graus. E a gente fala com o Taíque Carvalho para ver como é que fica o tempo amanhã aqui na região. Boa tarde, Taíque. Oi, Judson. Muito boa tarde para você. Boa tarde para toda a turma que está acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha só, a semana deve ser de sol, calor na região sudoeste e já tem alerta de baixa umidade para algumas cidades. Deixa eu mostrar aqui no mapa, então, como é que fica o tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades. Amanhã, terça-feira. Sol entre nuvens no comecinho da manhã, um pouquinho mais nublado, com uma chuva muito rápida. O dia começa com 17 graus, a máxima chega a 31. Atenção, atenção, quem mora em Guanambi, baixa umidade, alerta de secura, dificuldade até de respirar. Então, tem que beber muita água, não tem previsão de chuva para Guanambi. O dia começa com 21, olha a máxima, chegando a 36 graus. Em Jaguacuara, pode chover na madrugada e no comecinho da manhã, mas logo o sol aparece e também esquenta. Mínima de 18 e a máxima chegando a 29 graus, a chance de chuva é de 30%. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã a gente volta a se ver aqui no Bahia Meio Dia. Boa tarde, até lá. Valeu, Taíque. Boa tarde. Guanambi, você viu ali, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Calor em toda a região e umidade do ar baixa também. Foi sepultado agora há pouco no cemitério Parque da Cidade, em Vitória da Conquista, o corpo de Joana Lima, de 53 anos. Joana morreu em casa por causa de um infarto na madrugada desse domingo. Joana trabalhou por quase 10 anos como recepcionista aqui na TV Sudoeste. Muito comunicativa, sempre prestativa, muito querida, não é? Entre os colegas. Joana deixa um filho para a família, para os amigos, os nossos sentimentos. No próximo bloco tem mais informações aqui no Bahia Meio Dia. Para você, o domingo foi com muita diversão para a criançada numa feira agroecológica em Vitória da Conquista, 12h16. Até já. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bahia Meio Dia vai até 12h38, 12h40, mais ou menos. Só para quem ainda não sabe, nós estamos com o horário um pouquinho reduzido por causa da propaganda eleitoral do segundo turno. Aí, depois que terminar a propaganda, o jornal volta a ter o seu tempo total, que é de 1h15, começando 15h para as 12h e indo até 1h da tarde. E agora a gente fala de uma ação muito legal que acontece aos domingos. Em Vitória da Conquista é a Feira Agroecológica Ponto de Encontro, que é voltada para a agricultura agroecológica e orgânica. São aqueles alimentos cultivados sem produtos químicos e também, lá na feira, tem produtos artesanais em frente ao estádio Lomanto Júnior. E nesse domingo, teve também muita diversão para a criançada. As tradicionais feiras agroecológica e de empreendedorismo feminino ganharam atrativos especiais nesse final de semana. Além de saúde, bem-estar e empoderamento feminino, os espaços fizeram uma programação especial voltada para a criançada em comemoração ao dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. A Feira Agroecológica, que funciona aos domingos em frente ao estádio Lomanto Júnior, atraiu ainda mais clientes mirins. Quem já está acostumado a vir com os pais que buscam alimentos mais naturais, livres de agrotóxico, artesanato e produtos sustentáveis, dessa vez encontrou muita diversão e entretenimento. Está diferente, está mais divertida, colorida, com mais crianças, tem pula-pula, algodão doce. Nossa filosofia é a produção de alimentos saudáveis, oferecer à comunidade produtos isentos de contaminantes químicos, a integração com a sociedade, arte, cultura e lazer. Teve palhaço, amarelinha, pula-pula, algodão doce e pipoca. Marcelo, de 7 anos, aproveitou de tudo um pouco, mas foram os doces os preferidos dele. Está tendo pula-pula, doce de graça e também balões. Na Feira Marias do Bairro, realizada na Praça Professora Elisabete Maria Couto uma vez por mês no bairro Boa Vista, além de artesanato, artigos de papelaria, doces e outras coisas, teve muitas atividades para as crianças. E para o dia de hoje foi pensada uma programação toda especial voltada para atividades com as crianças. Nesse momento, por exemplo, acontece a parte das brincadeiras de infância, uma oportunidade para elas socializarem e também se divertirem. A feira, ela é organizada uma vez por mês e como esse mês de outubro é o dia das crianças, tem o dia das crianças também, então a gente usou o dia de hoje para homenageá-las, para incentivar que elas venham à feira para brincar. Tem várias atividades voltadas justamente para o dia das crianças. Rosângela, que está acostumada a trazer as delícias da confeitaria dela para a feira, hoje fez da experiência de confeitar um momento lúdico e interativo com a criançada. Está sendo muito bom, eu gosto de criança desde sempre, já tenho 23 anos na profissão e temos que comemorar mesmo esse dia que é um dia especial. Para a pequena Eloá de 4 anos, uma doce e divertida experiência. Foi muito divertido. E para a mamãe Solange, que é cliente da feira, uma iniciativa super positiva. Bacana essa iniciativa, né? E a gente tem que valorizar a iniciativa das meninas da Maria do Baixo, né? Que está aqui contribuindo para um evento tão importante que é o dia das crianças. Maravilha! Deixa eu fazer só uma correção, o evento foi no bairro Boa Vista, eu falei que foi em frente ao estádio Lomanto Júnior, não. Foi no bairro Boa Vista, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Ontem o domingo foi de tempo aberto, né? Muita gente na rua, os restaurantes estavam lotados, o pessoal tirou o dia para caminhar na Avenida Olívia Flores. Realmente um domingo de muito calor, como não se via há algum tempo aqui na cidade. 12h22, agora a gente confere os destaques do G1 Bahia com Itana Lencar. Boa tarde, Itana. Oi, pessoal. Por aqui a gente acompanha o caso de dois seguranças que foram baleados enquanto trabalhavam. Eles sofreram uma tentativa de assalto no bairro do Itaigar, aqui em Salvador. Um desses seguranças morreu, o Juscelando Macedo Silva. Ele tentou proteger o colega de trabalho, o Cleidson Silva Santos, que havia tomado um tiro na coxa. O Juscelando acabou atingido no pescoço e não resistiu. Ele morreu ainda no local. Câmeras de segurança flagraram toda a ação, você confere aí na tela. As imagens mostram o momento em que o Cleidson chega a entrar em luta corporal com um dos suspeitos. O Juscelando chega a levantar as mãos num sinal de rendição, mas isso não impediu a ação dos dois homens. Os moradores desse condomínio fizeram um memorial para homenageá-lo no local onde ele foi morto. Flores, fotos e até bilhetes foram deixados por lá. O corpo dele já foi sepultado e até agora ninguém foi preso. E um incêndio atingiu uma sala do Hospital Salvador ontem de noite. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou esse fogo, mas a suspeita de que as chamas tenham começado a partir de um curto circuito provocado pelo vandalismo. Esse hospital está fechado já há algum tempo e na pandemia chegou a ser usado como unidade específica para tratamento da Covid. Os leitos foram desativados em outubro do ano passado e o local estava abandonado desde então. As notícias do Estado estão no g1.com.br barra Bahia. Até mais. Valeu Itana. Até mais. Abraço para você. Pessoal, olha só essa foto que vai entrar aí no vídeo. Esse é o Gilmar Santos Amaral. Ele tem 36 anos e está desaparecido desde o sábado passado. Ele foi visto pela última vez na Feira do Bairro Brasil aqui em Vitória da Conquista. Gilmar estava com camisa vermelha e calça jeans. A família está muito preocupada. Qualquer informação pode ser passada pelo telefone que está aí na tela. Se você viu o Gilmar, pode deixar a foto dele para o pessoal gravar bem a fisionomia. O contato com a família é o 779-888-84-8626. 9-888-84-86-86-86. Está certo? Qualquer notícia do Gilmar faz contato aí com a família. Bora para as mensagens. Tem mais gente participando aqui. A mensagem do Getúlio já está na tela. Sou moradora de Lagoa das Flores. Ontem fui para a UPA com meu filho de 8 anos com febre e dor de garganta às 4 horas da manhã e fiquei até 21h30. Não fui atendido e tive que trazer para casa com dores. Absurdo isso. Maí. Ontem também teve muito fogo aqui próximo ao antigo aeroporto de Vitória da Conquista, inclusive próximo da base do Corpo de Bombeiros. Os moradores ligaram e tentaram apagar com baldes. Mariana, boa tarde. Aqui é do Poço de Aninha. Estou passando aqui para falar que em minha localidade estamos sem água. Ei, Embaz, é só queixa de falta d'água. Márcio, no bairro Vila Elisa está faltando água durante o dia. Só vai água durante a noite depois das 22h. Os moradores estão sofrendo muito por falta de água. A Embaz anunciou no final de semana, quinta, sexta-feira, uma falta d'água em vários pontos da cidade por causa da realização de um serviço, um serviço de manutenção na rede. Pelo visto, o abastecimento ainda não foi normalizado. Pessoal, só tá que se queixa. José Ernesto, quero pedir atenção dos responsáveis da Prefeitura pela água aqui em Iobim. Quase duas semanas sem água. Cadê as autoridades? Estamos indignados com a falta de atenção com a população aqui. Nesse caso, é carro-pipa, José Ernesto. Mais queixa de falta d'água. Gente, nesse calorão sem água, vou te contar, é dose, viu? Ícaro Dorino, estou aqui agora assistindo o Bahia Meio Dia e relembrando esse dia. Um abraço a toda a equipe da TV Sudoeste, em especial a todos os bastidores. Já faz tempo porque essa foto, né? Tava sem barba, o cenário tava um pouquinho diferente e o Ícaro Dorino tava menor também. Valeu, obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mais. Depois do intervalo, vamos falar sobre o aumento das tarifas de pedágio na BR-116 que começaram a ser cobradas hoje e ainda as tendências da moda primavera-verão num desfile cheio de cores e beleza. 12h26, até já. Quem viaja pela BR-116 já está pagando mais caro pelo pedágio. As novas tarifas passaram a valer hoje. Quem tem as informações pra gente agora é André Samaral que tá na BR-116. A gente lembra que aqui na região são duas praças de pedágio. Uma entre Vitória da Conquista e Cândido Salles descendo, né? E outra perto de Manuel Vitorino. Então quem trafega aqui pela região tem essas duas praças de pedágio da Via Bahia e hoje tá mais caro. A partir de hoje desça o pedágio pra carro pequeno, pra carros maiores, caminhões. Então traz os detalhes aí pra gente. Exatamente. Já tá mais caro pra todo mundo, viu, Judson? Como você disse, aqui na BR-116, aqui no trecho da região sudoeste são três praças de pedágio, né? Uma em Planalto, outra em Jequié e outra em Cândido Salles. E quem tá passando por lá hoje e que vai passar aí provavelmente nas próximas semanas vai pagar mais caro. Pra gente ter ideia, um carro de passeio, né? Aquele carro pequeno que é chamado de veículo de dois eixos, antes pagava cinco reais e dez centavos. Hoje já tá pagando cinco reais e cinquenta centavos. Humberto Filho tá mostrando aqui pra gente bastante movimentada esse trecho da BR-116, né? A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, faz uma estimativa que por dia, né? Em dias normais, sem ser feriados ou final de ano em que o movimento aumenta, passem por aqui, por esse trecho da BR-116 em Vitória da Conquista, cerca de sete mil e quinhentos carros. Isso dá uma média por mês de mais de duzentos e vinte e cinco mil carros. Então, é realmente muita gente que passa por aqui. E oitenta por cento desses veículos são caminhões, carretas, veículos pesados, né? Veículos de carga que estão levando alguma coisa. A gente sabe que Vitória da Conquista aqui é um trecho bastante importante, né? Que liga, aí como você disse, Minas Gerais a outros estados. Então, é bastante movimentada. E esse aumento, Judson, a gente conversou com alguns motoristas, não tem agradado eles, viu? Eles falaram com a gente que não é necessariamente por conta do preço, mas sim pelo serviço prestado. A Via Bahia tem aí sete pedágios no nosso estado, né? São mais de 680 quilômetros de rodovias, a BR-116 e a BR-324 que cortam vinte e sete municípios baianos e esses trechos são administrados aí pela concessionária pela Via Bahia. Eles informaram pra gente que na última quinta-feira, então, né? Foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, em uma reunião com a diretoria, esse aumento. Mas, como eu disse, para os motoristas não veio em boa hora, em um bom momento, não só pelo preço, mas pela qualidade do serviço prestado. Eles disseram que alguns trechos, né? Precisa de duplicação, outros, eles encontram aí o asfalto um pouco remendado, também em alguns falta acostamento, então, principalmente, os caminhoneiros, eles reclamaram bastante. Passando só o preço aqui para o pessoal de casa, o carro pequeno, né? O carro de passeio paga agora R$ 5,50. Caminhão, a depender do tipo, paga de R$ 11,00 a R$ 49,50, e as motos pagam R$ 2,75. Então, fica aí o alerta para o motorista que precisar passar aí pelos pedágios das BRs 116 e 324, já está pagando mais caro, viu, Judson? Volto com você. Isso, Judson. E como você bem disse, são três praças de pedágio. Vitória da Conquista tem uma em Planalto e outra em Manuel Vitorino também. E aí, quando o pedágio aumenta, fica todo mundo se perguntando, né, Judson, cadê a duplicação da estrada, principalmente, trecho de Vitória da Conquista? Cadê a duplicação da Serra do Mutum, o lugar onde tem acidente direto? Muita gente já perdeu a vida ali, muita gente já fez manifestação, a comunidade se manifesta, e até agora, nada dessas melhorias. A duplicação aqui em Vitória da Conquista, no Anel Rodoviário, a construção dos viadutos, das passarelas, né, nada até agora. A Via Bahia alega aí desequilíbrio econômico do contrato, mas aí vem mais um aumento, a gente paga mais caro e a estrada continua deixando a desejar. Obrigado, Andressa Amaral. Um desfile para dar as boas-vindas à estação mais colorida do ano e apresentar ao público a coleção Primavera-Verão 2022. O evento foi promovido por lojas da Galeria Joaquim Correia em Vitória da Conquista. Looks ousados e com muitas cores estão em alta nesta temporada. Assim como a chegada de uma nova estação muda a paisagem, a moda muda o visual das pessoas. E foi pensando na chegada das estações mais quentes e alegres do ano, a primavera e o verão, que os lojistas da Galeria Joaquim Correia no centro de Vitória da Conquista decidiram realizar um desfile. Esse foi o nosso primeiro, mas a gente pretende a cada lançamento de coleção estar refazendo o desfile. Então, de três em três meses, a gente pretende estar fazendo esse evento. A coleção Primavera-Verão desse ano traz o conceito de vida nova, com a ideia de aproveitar a vida pós-pandemia, o contato com a natureza e a liberdade. sensações transmitidas pelos looks com comprimentos mais curtos, ousados, sensuais, criativos, com personalidade e muitas cores vibrantes. A coleção Primavera-Verão 2022, ela traz um pós-pandemia. As pessoas querem sair de casa, querem se vestir, querem alegria. e até nisso, tem a inspiração das cores, dos looks, mais ousados, mais festa, cores vibrantes. Na passarela, as tendências do universo masculino, com roupas casuais e esportivas nas carcelas de cores mais neutras, como o rosa pálido e o bege. Além da moda praia, fitness, festa e casual feminina, com looks que fazem referência aos anos 70 com conceito de liberdade, 80 a era disco e 2000. Época marcada por acessórios com muito brilho e meia arrastão. São cerca de 60 lojas participando do desfile, uma oportunidade de mostrar o que há de mais novo no mundo da moda e de movimentar o comércio. O desfile foi no meio da galeria, local estratégico pra chamar a atenção de quem estava passando, que passou pra assistir e registrar tudo pelo celular. além do desfile, teve também apresentação musical. Com muitas cores e diversidade, a moda Primavera-Verão falou por si só. É a primavera e o verão ditando a moda, influenciando a moda. Vamos à última rodada de mensagens. A sua participação, você ajudando a gente a fazer o Bahia meio-dia. Vi, queria pedir um apelo para a Coelba consertar os postes que as lâmpadas estão queimadas. Não aguentamos mais andar no escuro pelas ruas. Bairro Patagônia, Rua dos Pampas. No caso de reposição de lâmpadas, Vi, é com a Prefeitura. Fica então o seu apelo. Gente, a cidade está precisando de um mutirão aí de reposição de lâmpadas. Todos os dias nós temos queixas aqui dos nossos telespectadores. Graziella Coutinho. Boa tarde, Judson. Ontem foi o dia de desfile da primavera. Na foto, minha filha Isadora, sempre ligada no Bahia Meio Dia. Beijo, Isadora. Beijo, Graziella. Obrigado pela linda foto. Marcelo, boa tarde. Aqui no bairro Simão, na rua Aureliano Oliveira, está difícil para o ônibus passar. E aí na foto a gente vê o porquê. O caminhão de um lado tem um carro ali, parece que está parado do outro, estacionado ali. pelo menos não está na rua, realmente o ônibus fica com dificuldade para passar por aí. Sidney. Boa tarde, Judson. Moro em Vitória da Conquista, na rua B, do bairro Copacabana 2. Tem um poste que tem mais de um ano sem lâmpada. Olha aí o que eu falei, a falta de iluminação pública. Ismael Santos, aqui em Guanambi, na Avenida do Trabalho. Vários pontos da avenida estão sem iluminação e nas rotatórias também. Um perigo iminente de assaltos e acidentes, né? Está na iminência de acontecer alguma coisa aí, né, Ismael? Olha aí, falta de iluminação pública, não só em Vitória da Conquista, mas em Guanambi também. Alô, Prefeitura de Guanambi. Patrícia, nós meninas de todas as idades fizemos uma corridinha de 14 quilômetros da Patagônia até o Cristo de Mário Cravo, ida e volta, pelo Outubro Rosa. Nós nos importamos com esta causa. Façam o autoexame, se toque. Você chama de corridinha 14 quilômetros subindo a Serra do Peripê. É uma corrida realmente muito forte, né? Uma ótima iniciativa, Patrícia. Um beijo, um abraço para todas vocês aí. Obrigado pela foto e por essa mensagem. Roberta, semana passada minha mãe foi na UPA passar, pois no posto de saúde já está sem médicos. Na UPA, ela chegou, era 11 da manhã e saiu depois da meia-noite. Hoje ela precisou ir no posto, continua sem médicos. Sem médicos nos postos, aí congestiona a UPA, fica cheia quando as pessoas chegam lá para receber atendimento. Infelizmente, não conseguem. 12 horas e 38 minutos, Bahia Meio Dia está terminando. No G1 Bahia e no Globoplay, você pode rever as nossas reportagens ou o jornal todo. A seguir, tem o Globo Esporte, outras notícias da região. À noite, no BATV. Ótima tarde para todo mundo, bom almoço e amanhã a gente bate ponto aqui. 15 para as 12. tchau, pessoal. Tchau, pessoal.